Olá a todos, esse televisor aqui, SEMP, acabou de chegar pra mim e simplesmente ele não funciona, vou energizá-lo, tá energizado, apertar power on aqui, não acende nada, vamos examinar o que tá acontecendo com ela, não liga nada, não dá nenhum sinal, nenhum LED piloto acende, vamos ver, ela tá bem suja, o desejo nosso não foi satisfeito, o fusível está bom, muita vontade de que fosse apenas o fusível, vamos examinar pra ver o que tá acontecendo com esse aparelho, é uma LCD, começa ali pela fonte, ela já foi trabalhada, os componentes já foram mudados, esse capacitor aqui está, ó, fofadinho, tá queimado aqui, ó, vamos ver o que é que dá pra fazer com esse tipo de defeito, eu desaldei o choque de RF, essas peças vêm aqui, essas bobinas aqui, ó, eu desaldei pra poder tirar a alimentação do circuito do inversor, tá bem feio aqui esses transitores aqui, são todos MOSFETs, o que eu quero saber, eu quero saber se esse integrado tá queimado, se ele estiver queimado, eu vou ter muita dificuldade pra adquirir um desse, se esse daqui tiverem queimados, eu tenho rotas aí de resolver esse problema, então eu vou tirar esse aqui, eu já tenho aqui a liga de índio, pra fazer a dessoldagem desse processador, ainda não tenho só operador térmico, eu utilizo a liga de índio mesmo, essa aqui é a liga de índio, ela tem um tempo de fusão mais baixo que o chumbo e o estânio, então ela fica mais tempo mole, a gente esquenta e dá tempo dela derreter, e aquele tempo que a gente guarda o ferro de solda ainda dá pra vir arrancar, aí ela sai rachada aqui, eu vou fazer isso agora e você vai verificar como é que a gente tira esse integrado utilizando a liga de índio, novamente eu tô com a máquina na minha cabeça, e eu não estou vendo bem o que a máquina tá filmando, mas eu tô sabendo o que eu estou fazendo aqui, se ela estiver filmando, então já já vai sair aqui a peça. Isso aqui é só a cola que tá segurando, não é mais a solda, a solda já foi removida, é só a cola mesmo que tá, aquela cola vermelha que eles colocam aí embaixo, pra segurar o componente na hora de levar pra máquina de soldagem, é só ela que tá segurando, a solda em si já foi derretida. Pronto, tirado. Agora vamos limpar essa cola, ela atrapalha a gente. Bem querido, esses dois transistores MOSFETs estão danificados, aí eu fui procurar o datasheet dele, descobri a tensão, a potência e o RDS dele, RDS-ON. Quando você for substituir um transistor MOSFET, se preocupe sim com a potência, se preocupe com a tensão, dreno, fonte, mas se preocupe muito com o RDS dele, RDS-ON. É a resistência que ele apresenta quando em plena condução. É muito importante essa característica do MOSFET. Encontrei um aqui, mais potente, com o mesmo RDS desse aqui, e eu vou substituir nessa placa aqui, que o negócio tá feio aqui. O interessante é que até as placas novas, aquelas placas quando elas estão novas, elas têm essa parte aqui, essa parte aqui já meio queimada assim, olha. Até quando ela é nova, quando ela tá funcionando, a impressão que dá é que não foi escolhido um bom MOSFET. Eles são engenheiros, mas eles erram, e a prova disso é que as placas novas estão com isso aqui chamuscado assim, meio carbonizado, isso aqui é fibra de vidro, e ela deveria suportar muito mais que o fenolite. Mas como é demasiadamente alta a temperatura desenvolvida aqui por esses MOSFETs, ele acontece esse efeito, né? A placa fica chamuscada, fica carbonizada, semi-carbonizada. Eu vou substituir, esses dois aqui estão bons. Como ele é um circuito oscilador, onde, até onde eu compreendo a precisão não é muito importante, eu vou colocar, eu tô respeitando um dado muito importante, que é o RDS. Então, ele não vai provocar aquecimento aqui, mais do que esses daqui já provocam. Eu observei que o RDS desse aqui, ele é um pouquinho alto. Esse aqui é um pouquinho mais baixo. Então, vamos trocar e ver a coisa funcionar. Olha, esse aí é o original, ME60N03. Ele é pra 30 volts, 50 watts e 50 amperes. Estou substituindo por esse aqui, ó. O FQP50N06. Ele é pra 60 volts, 50 amperes e 120 watts. Só que aqui eu estaria na vantagem, mas eu tenho que me preocupar com essa variante bem aqui, querido. Olha, vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, RDS. Deixa eu, vamos dar o zoom. Isso aqui é muito importante, viu? Quando você for substituir um transistor, lembre-se dessa variante bem aqui. Vou colocar bem aqui pra você ver, ó. RDS aqui, ó. Olha, aqui é bem baixinha, 0.02. O que eu tô substituindo. O original, na minha avaliação, ele é um pouco alto. Vou mostrar aqui pra vocês. RDS, tá aqui. RDS, bem aqui, olha. Olha quanto é a dele. Milhões. Então, eu avalio que é um pouquinho mais alta. E eu fico tranquilo que o transistor vai aguentar sem problema. Instalei os dois transistores, os MOSFETs. Vou colocar agora o circuito integrado. E vamos continuando. Tá reposto isso aí. Na posição, observe que o chanfor. Vamos ver agora a coisa funcionar. Falta só colocar o eletrolítico aqui. Vocês sabem que outro jeito seria só se trocasse a placa, né? Porque ela tá bem feia. E uma placa dessa, na internet, eu tô vendo lá no Mercado Livre, usada. Tá 200, 250, 190 reais. Iria inviabilizar o conserto. E o cliente quer ver a coisa funcionando. Ele não quer explicação. O televisor funcionou. Tá aqui energizado. O transistor. O RDS desse aqui é bem inferior ao RDS desse aqui original. Como eu digo, eu não sou engenheiro. Nem sei mais do que os engenheiros lá da Toshiba. Mas como esse RDS é maior, naturalmente ele vai esquentar um pouco mais. Esse aqui tem um RDS menor. Suporta mais potência, claro. Mudou as características da placa. Outro jeito seria só se eu trocasse essa placa aqui. Porque a parte do layout está toda danificada, estourada. Então não haveria como colocar um outro desse novo. Ia ser colocar remendo novo em vestido velho. Então eu furei. Fiz um furo aqui. Conectei os transistores. Coloquei um transistor que suporta mais potência. E além de tudo, tem um RDS muito menor. O RDS é aquela resistência quando ele está em condução plena. Então esse aqui é maior do que esse, o RDS dele. Por isso que ele esquenta mais. Você vê que a fibra de vidro está ali chamuscada, olha. Eu vou ligar. A televisão já está energizada, né? Vamos ligar aqui no power on. Ligado. Acendeu ali. E vamos ver a televisão funcionando. Está aí, olha. Funcionando. Ele não vai esquentar tanto, que o RDS dele, como eu falei, é menor. E como ele não se propõe a fazer uma coisa simétrica. Não tem muito a ver com a simetria da forma de onda. Simplesmente para oscilar, para produzir a tensão da fonte de luminosidade. Não haverá problemas. Eu vou colocar tudo. Vai estar tudo escrito aí no vídeo. A referência dos transistores que eu utilizei. E é isso, querido. Deixa eu colocar aqui uma antena. Uma soldazinha aqui com uma antena. Aqui. Pronto. Coloquei lá. Vamos trocar de canal aqui. Vamos colocar um canal tipo... Um para cima. Está aí, olha. Televisor funcionando. E é isso aí, meu querido. Não se esqueça das características dos MOSFETs. Não é só a tensão e a amperagem. É a resistência dele em plena condução. Essa referência é o RDS. Vou desligar aqui. Está aí. Boa sorte.